Ainda que a figueira Todavia eu me alegrarei em Ti Só em Ti, Senhor Pode o fruto da oliveira mentir Nem os campos produzirem mantimentos O Senhor é minha força e Ele exaltarei Louvarei Seu nome para sempre Cantarei, louvarei Adorarei Seu nome para sempre Exaltarei, proclamarei A força do meu Deus eternamente Cantarei, louvarei Adorarei Seu nome para sempre Exaltarei, proclamarei A força do meu Deus eternamente Tenho esperança, confiança E a certeza, Ele jamais falhará Meu socorro, Ele proverá Tenho esperança, confiança E a certeza, Ele jamais falhará Meu socorro, Ele proverá A sua benção, Padre Reginaldo Manzotti Ainda que a figueira não floresça Nem o fruto produza na videira Todavia eu me alegrarei em Ti Só em Ti, Senhor Pode o fruto da oliveira mentir Nem os campos produzirem mantimentos O Senhor é minha força O Senhor é minha força E Ele exaltarei Louvarei Seu nome para sempre Cantarei, louvarei Adorarei, adorarei Adorarei, adorarei Adorarei Seu nome para sempre Exaltarei, proclamarei A força do meu Deus eternamente Cantarei, louvarei Adorarei Seu nome para sempre Exaltarei, proclamarei Exaltarei, proclamarei A força do meu Deus eternamente Tenho esperança, confiança E a certeza, Ele jamais falhará Meu socorro, Ele proverá Cantarei, louvarei Adorarei, adorarei Adorarei Seu nome para sempre Exaltarei, proclamarei A força do meu Deus eternamente Tenho esperança, confiança E a certeza, Ele jamais falhará Meu socorro, Ele proverá Tenho esperança, confiança E a certeza, Ele jamais falhará Meu socorro, Ele proverá Meu socorro, Ele proverá Ó Deus, dai-me fé para resistir as provações Pois é em Ti, Senhor Pois é em Ti, Senhor Que busco a força e coragem para lutar Na certeza da vitória Te louvarei, te exaltarei E proclamarei Obrigado, Álvaro e Daniel Vamos juntos, louvar e exaltar o Senhor Tenho esperança, confiança E a certeza, Ele jamais falhará Meu socorro, Ele proverá Meu socorro, Ele proverá Meu socorro, Ele proverá